Eu não vou sentar. Eu não tenho tempo para o seu pai. É melhor eu não vou sentar. 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 Luta hoje a mãe contra filho Luta hoje a irmão contra irmão Luta hoje a nação contra a nação Luta hoje a irmão contra irmão Luta hoje a irmão contra irmão Luta hoje a irmão Luta hoje a irmão Luta hoje a irmão contra irmão Luta hoje a irmão contra irmão Luta hoje a irmão Mãe Luta hoje a irmão Luta hoje a irmão contra 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 irmão contra irmão Tchau, tchau.